Se passaram 7 anos que eu comecei a trazer Brawl Stars pra vocês, a minha skin mudou, eu fiquei cabeludo, mas uma coisa não mudou, eu continuo tirando a tristeza do seu rosto, caramelo, e também roubando o seu like, ele não ficou cabeludo, mas ganhou pelo menos 30 centímetros de altura, calma aí, desculpa pessoal, é que a minha calvície, minha, nossa, voltando, Nem eu me agu... Voltando, com clipes de Brawl Stars, só que os melhores, foi assim que o Poco aprendeu a tocar violão Esse só o primeiro clipe de vários que vão tirar a tristeza do seu rosto, burlas pra abrir Star Drop, é mais ou menos assim Clicou na boca, agora clica no vazio, lendário, aí clica no vazio da direita e... Minha, nossa senhora, kit Que... 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 É... 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 E eu abrindo da maneira convencional, eu sou um bocó Dynamike versus Belly Cinco mil quatrocentos e oito, numa bala? Toma Toma Quebrar cubo no combate é mais ou menos assim Finge que vocês são esse Byron E o seu inimigo é a... Você quebra o cubo e vem um papacubo e rapa tudo Então fica esperto Free Rank 30 Tá ele, o kit É um x1zinho Pera, fizeram uma duo Pulou O plantinha tudo pra dar certo Mas deu tudo errado Brawl Stars de 2024 versus 2080 Vai invocar a Amazônia Ó Daí eu já não entendi Mas foi incriativo, pelo menos Barley com 10 cubos no combate Versus um Frank Foi pego Ai, tadinho Isso me dá um pouco de aflição Tadinho Fugiu e... Não, mano Não Foi pego de novo Novecentos de HP Mais sorte do que juízo As melhores poses de Brawlers Cara, o que que é isso? Ah, tudo mentirinha Mas... Mas isso tá muito engraçado O que? Pulou isso? Derrubou o... Desculpa, eu não te vejo lá Que isso? Cara, isso tá muito bom É bem no momento perfeito Não, mano Isso tá bom demais Que isso? Não é possível Tão mentindo pra nós Na cara dura Tá? Que isso é edição 2023 Tá lá você Abrindo Star Drops Até que veio um lendário Consegui uma figurinha 2017 2017 Eu vou falar pra vocês Que o Brawl Stars Não era tão legal Assim não, tá? Hoje em dia Ele tá bem melhor Então não me vem com essa Que é melhor o 2024 Tá jogando de kit Ganhou oito troféus Mais a... O score Depois você volta pro lobby É Ganhou 500 Porque é claro Como vai perder Com um Brawler desse Diz Diz Quando você pode escolher O tema da apresentação Que que esses caras Tão fazendo, mano Isso é projeto Pro professor olhar E dar nota 10 É claro Liberando os Brawlers Liberar o kit É absurdo Isso é um fato Ele liberou um kit, professor Merece pelo menos Um 9 No mínimo Diquinha básica Pra ganhar no nocaute Só colocar uma Mandy Com ult no time Pois é Ela vai ultando Vai pegando a ult Eu não sei como ela tá Ela tá acertando, né? Ganhou Isso foi o que aconteceu No mínimo Alguém Alguém Mano 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 Acontece Aqui da observação Ou Sharingan Tanto faz Os dois ajudam a prever Um pouco do futuro Piper No combate Sete cubos de poder Se chama Max Foi salvo Ou vai ser derrotado? Opção A O Spike vai sofrer As consequências Opção B O Fang vai sofrer As consequências C Spike Fang Ou D Spike Fang E Ems Eu chuto A opção D Eu errei Quem sofreu foi o Fang Que lapada Tá jogando um combate Tá cheio de mosquito Tá te incomodando? Nós temos o A solução Minha senhora É só vir com a Ems Spray mata mosquito Mata tudo Até Zetime Vou te ensinar agora O truque da movimentação Cavala calibrada Você tem primeiro Que jogar de Ems Segundo Tem que ficar andando Igual uma barata tonta Achando que é pro player Entendeu? O mapa inteiro Tá contra você Mas você tá na movimentação Tá achando Tá acreditando em você Entendeu? Tá com quatro cubos de poder E é isso que acontece Pro player de Max Incomodando todos os Atimes do combate Esse é o Golden E dá pra notar Que ele tem que dar um jeito Na vida dele Vocês viram o placar Agora prestem atenção Eles tão ali presos E ninguém pode Atacar eles E eles tão ganhando Por um ponto de diferença E sabe por que Ninguém pode atacar eles? Porque ninguém consegue Quebrar a parede É literalmente O Golden Prendeu geral No 5 vs 5 E o time dele Tá safe Por causa das paredes Que ele quebrou E que a Jack Reconstruiu Tática básica Pra farmar troféus Que óbvio Só funciona uma vez A cada milênio Porque qual é a chance De 5 Brawlers inimigos E ninguém quebra a parede? Golden Parabéns Cara Tu foi um gênio Em pensar nisso Muito obrigado Muito obrigado Brawlers Na vida real Temos o Grey Coitado mano Doeu até na minha cabeça Temos o nosso Queridíssimo curador Meu Deus É idêntico Só que não É o Albert Einstein Isso é verdade Que isso Kit É o Kit O que tá dentro da caixa Deu um bote Esse foi 100% real Pessoal E o Mr. P Eu adorei Quando uma Mandy Não tem coração Ela ulta Sem pensar nos sentimentos Da equipe alheia E acaba derrotando Dois players Só que um deles Fica Pra vingar o seu time O nome dele é Gunnar Utilizou a sua ult Se prendeu com o Kit Acabou com ele Mas depois disso Ela não teve dó E nem piedade Só que ele tem jogabilidade Então presta atenção Maluco soltou Prendeu Aplicou Agora só é Só resta ele Contra uma Piper O Swaper carga Partiu pra cima Tá com a skin Mais zoeira Fez o bugadão Do Irine Eu faria o mesmo Pelos meus amigos Porque esse É o meu jeito ninja Pensei que a piada Ia ser boa Como deveria ser A verdadeira Hipercarga Do Mortis Ele tá prestes A morrer Por uma xé leutada Hipercarregar Mancai Teleportou igual um ninja Fatiou E acabou com ela Isso Isso Falando em ninjas Nós temos o lendário Kenji Que na verdade É um samurai Trabalha numa loja de sushi O seu refúgio do mundo lá fora Onde ninguém me incomoda E onde ele tem tudo o que precisa Sua cozinha Que Satisfatório Eu seria facilmente um dos clientes Que isso Eu não acredito que a história dele é muito parecida com a do Itachi Ele perdeu a família dele pra robôs Esses robôs são do Brawl Stars Ambus Saiu por cima Ave Maria Aí é sacanagem Mano Caraca Por que nenhum Brawler ajuda ele? Isso foi épico Mas destruiu toda Até maqueria dele Ave Maria E agora? Botão secreto Por essa ninguém esperava Que isso, mano? Épico Épico É o melhor Legendary Pessoal Espero que vocês tenham se divertido Um abraço do seu amigo Lucão Fiquem com Deus Tchau Tchau